Obrigado por fazer o cotidiano ser tão valioso e interessante. Afinal, são nas páginas do dia a dia é que se aprende a ler, os segredos da vida. Obrigado por assistir. Falar de amor é falar da gente, falar de alegria é falar da gente, falar de conexão é falar da gente. Estarei pra sempre do seu lado pra celebrar o amor e a vida que estamos construindo. Te amo.